Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre Cama de Gato, o livro do Kurt Vonnegut, que foi republicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Cama de Gato é um livro que aborda questões científicas, sociológicas, religiosas e tecnológicas também, que são bem atuais mesmo que ele tenha sido escrito nos anos 60. São pouco menos de 300 páginas subdivididas em 120 e poucos capítulos, bem curtinhos, eles passam muito rápido. E ele deixa a gente maravilhado com o humor, a ironia e as farpas para a nossa sociedade. O livro começa com o narrador John, que prefere ser chamado de Jonah, falando pra gente a respeito do período em que ele queria escrever um livro sobre o que os norte-americanos estavam fazendo no dia que a bomba foi estourada em Hiroshima. Ele não está atrás dos detalhes técnicos, ele está em busca da parte humana da coisa, ele quer saber realmente quais são as histórias que estavam compondo aquele dia. Um dos objetos de estudo principais dele é o doutor Félix Honecker, Honecker, que é um dos chamados pais da bomba atômica, obviamente isso é ficção, né? Está aqui no livro, nada disso é verdade. Mas enquanto ele está pesquisando sobre o doutor Félix, ele acaba se reencontrando com três filhos bastante excêntricos desse cientista, e também no meio dessa pesquisa dele, ele descobriu que antes do doutor Félix morrer, ele ainda contribuiu com mais uma invenção para o mundo, mais uma coisa que pode ser catastrófica se cair nas mãos erradas. É uma nova estrutura de água chamada Gelo 9, que quando entra em contrato com uma superfície líquida, faz o congelamento dela imediatamente. Então ela congela um lago, ela congela o rio que abastece esse lago, ela congela a nascente que abastece esse rio, ela vai congelar a chuva que vai cair nessa porra toda, até o fim do mundo iminente. Dizem para ele que isso tudo era uma teoria e de que isso não existe realmente, mas o Jonah descobre que sim. E aí você para para pensar no perigo que é essa merda no mão errada. Porque uma das críticas do Vonnegut é justamente essa, juntar a burrice humana com a nossa falta de ética com algumas ferramentas como essa. De acordo com a nossa própria história, somos ciclicamente autodestrutivos. Um dos grandes trunfos de Cama de Gato é juntar alguns personagens bastante excêntricos, que num primeiro momento podem parecer um pouco desconexos com a história, mas que estão ali para ajudar a conduzir ela até o final. Então a gente tem desde um anão que se apaixona por uma bailarina russa, até um cara que é vendedor de lápides e fez uma lápide bizarríssima para um cemitério. Mas tudo funciona para exacerbar esse sarcasmo, essa ironia que está presente na nossa existência, na nossa forma de lidar com as coisas, e que é tão evidente na escrita do Kurt. O livro é quase como um diário do Jonas, são 120 e poucas entradas desse diário, ele relatando alguns dos diálogos, algumas das entrevistas que ele acabou fazendo, e eu sinceramente me encantei com muitos dos pensamentos presentes nesses diálogos. Todo capítulo, toda a entrada desse diário, trazia o alimento para o cérebro, né? Como as pessoas costumam chamar. Tem um trecho em que uma mulher fala sobre o Hoeniger, que ela diz, Às vezes me pergunto se ele não nasceu morto. Nunca conheci um homem menos interessado nos vivos. Às vezes acho que esse é o problema do mundo. Muitas pessoas em cargos importantes que estão mortas, frias como pedra. Outro momento interessante que vale a pena ser citado é quando o Jonas se encontra com os filhos desse cientista numa ilha bizarríssima, onde as pessoas vivem numa espécie de ditadura. Todo mundo que se opõe ao que é imposto acaba sendo morto, na verdade. E embora seja majoritariamente cristã, boa parte da população dessa ilha segue secretamente uma religião chamada Bocononismo. Essa é uma religião criada pelo Vonnegut para esse livro, e ele vai muito fundo nisso. Ele cria todos os termos, orações, livros e regras disso tudo. Mas é uma religião que basicamente preza as mentiras inofensivas. Só que tem uma ironia finíssima no fato do próprio ditador dessa ilha, onde essa religião é proibida, seguir o Bocononismo. Outra coisa que eu curti bastante nesse livro é a brincadeira com o nome. Quando eu era mais nova eu sabia fazer a tal da cama de gato até níveis, assim, muito absurdos. Mas aí hoje em dia eu só virei uma cama de gato, no caso, né? Eu realmente já não sei mais brincar com a cordinha. E o lance da cama de gato é que você pode criar formas com as suas mãos, só que de certo modo você evolui essa cama de gato com a ajuda de alguém. Você monta, a outra pessoa desmancha o que você fez para criar outra coisa, você desmancha a versão do seu colega para construir uma terceira coisa e assim vai até níveis que, enfim... Então, como eu disse antes, somos cíclicamente autodestrutivos e eu vi uma certa relação da cama de gato com esse fato sobre a gente. Tem algumas menções da brincadeira da cama de gato nesse livro, sendo a primeira delas durante uma carta de um dos filhos do cientista para o Jonah, onde ele fala que no dia que a bomba estourou, o pai dele estava fazendo, estava brincando com cama de gato, que era um cara que nunca se interessava por jogo nenhum e de repente ele ficou mega viciado nessa questão dos barbantes e da cama de gato. Só que quando ele foi brincar com o filho dele, o filho dele ficou assim apavoradíssimo, ele tinha 5, 6 anos na época e saiu correndo e deixou o pai dele super magoado. E a contraposição dessa cena é até bizarra. O Alex se sente extremamente magoado pela rejeição do filho dele, enquanto no mesmo dia, outra criação dele está lá destruindo a vida de milhares de pessoas. Constrói, desmancha, reconstrói e etc. O Kurt Vonnegut teve a ideia para esse livro quando ele era RP, se eu não me engano, da General Electric e ele passava boa parte do tempo entrevistando mentes científicas da empresa para tentar descobrir o que eles estavam fazendo, o que eles estavam inventando e tentar pescar alguma coisa que fosse relevante para o público. E ao que tudo indica, a ideia do Gelo 9, tipo, o conceito inicial da parada veio de um físico norte-americano que trabalhava com ele lá naquela época. Tem até um post no site da GE falando um pouco mais sobre isso, porque assim, não é como se ele fosse fazer de verdade realmente ele até cita ali um momento em que ele conversou sobre o Gelo 9 com outra pessoa, mas são essas conjecturas que a gente vai fazendo e que, sei lá, um dia pode inspirar alguém. E esse Irving Lamour, esse doutor ali que trabalhava na GE, foi a inspiração principal para o personagem do Félix. No livro, o Félix é esse criador da bomba atômica, mas também um ganhador do Prêmio Nobel. E na vida real, o Irving Lamour foi essa mente brilhante que trabalhou dentro da General Electric por cerca de 40 anos, de 1909 até 1950. Ele foi o primeiro cientista da indústria privada a receber um Prêmio Nobel de Química lá em 1932. Uma das coisas que eu lembro de ter lido sobre a época em que o Kurt trabalhava na GE é que ele dizia que muitas das pessoas que ele entrevistava não davam muita bola para o fato da criação delas talvez ser utilizada para o mal, que tipo, cada um faz a sua contribuição para o mundo, né? A gente meio que deturpa a parada. E aí aqui tem um trecho ainda que fala que outro cara entrou dizendo que ia largar o emprego no laboratório de pesquisa. Disse que todo projeto de cientista fatalmente acaba virando uma arma de um jeito ou de outro. Falou que não queria mais ajudar os políticos com suas malditas guerras. Então, vez ou outra, pode ser que alguém se preocupe com isso. Eu nunca li nada do Kurt Vonnegut, mas existem muitas recomendações sobre vários livros dele. E geralmente, Cama de Gato é indicado ali como uma boa porta de entrada para conhecer melhor o estilo dele. Eu fiquei bastante feliz com a republicação do livro aqui pela Aleph, com nova tradução, revisão, projeto. Até porque a estupidez humana nunca sai de moda, né? E é sempre legal ver como as pessoas encontraram formas diferentes de abordar esse assunto em épocas tão relevantes, né? Esse livro aqui foi escrito meio que na Guerra Fria. E todo o impacto das nossas próprias criações para a nossa destruição põe um negócio muito presente naquela época. E a gente está vivendo um período ligeiramente perigoso também de tensões políticas e armamentistas que podem sair de controle em algum momento. Mas lidar com o tema, assim, é bom para provocar, para tirar da zona de conforto e para fazer a gente pensar também. Então, Cama de Gato é um livro bastante curto, mas com vários momentos divertidos, sarcásticos, preocupantes também. Aquelas coisas meio desconcertantes que fazem a gente rir quando a gente sabe que não devia estar rindo, mas a gente acaba rindo de todo modo. E se você se interessar pelo livro, eu vou deixar vários linkzinhos aqui na box de descrição de onde vocês podem encontrar ele por aí. E também alguns dos materiais que eu fui mencionando ao longo do vídeo por causa de vocês quererem saber um pouco mais. Tipo o post do blog da GE lá que eu comentei antes. Se você já leu Cama de Gato ou se está lendo, deixa aí nos comentários qual está sendo a sua experiência com ele. Com certeza eu vou adorar falar um pouquinho mais sobre ele com vocês. Então se você gostou desse vídeo já deixa seu like, não esquece de comentar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu sou uma Cama de Gato, né? Né? Tu estava dormindo? Ih!